Existe todo um Tocantins à sua espera, um Tocantins de muitas águas, fonte da vida, de diversão e aventuras, um Tocantins de praias, serras e até de dunas, um Tocantins de fé e tradição, uma terra encantada. Muitos roteiros em um só lugar, muitas maravilhas no estado que é a sétima maravilha da região amazônica. Para quem gosta de aventura, é no Tocantins que está o melhor destino. O Jalapão, com suas muitas paisagens, um lugar de descobertas a todo momento. Só aqui no fervedouro, você pode brincar feito criança. Nestas águas borbulhantes, ninguém consegue afundar. Só aqui, nestas dunas de areia alaranjada, cercadas pela Serra do Espírito Santo, você vai poder apreciar um pôr do sol de tamanho dele. Também no Jalapão, a emoção do rafting. As relaxantes, prainhas e cachoeiras como estas. O Tocantins é cenário também para pesca esportiva, para expedições aquáticas e deliciosos banhos. Tudo em meio a uma fauna e flora sem igual. São muitas opções, em uma paisagem realmente ampla. A Ilha do Paranal, a maior ilha de rio do mundo. Você merece estes momentos, emoções que se guardam para sempre. Mas o Tocantins é muito mais do que toda essa bela natureza. O Tocantins é sinônimo também de tradições seculares. E de um patrimônio histórico que fez o município de Natividade ser escolhido como uma das sete maravilhas do Brasil. Como todo o estado, Natividade também tem seus encantos naturais. Sua região é cercada pelas Serras Gerais, recanto de muitas cachoeiras, grutas e cavernas. Os rios e corredeiras também se fazem presente. Conheçam Tocantins, lugar de contrastes, das tradições, mas também da última capital nascida do planejamento, com traços de urbanismo arrojados. Uma cidade que acolheu pessoas de todo o país, numa bela região entre um imenso lago e a Serra do Carmo. Tocantins, a sétima maravilha da Amazônia, espera por você.